salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca city cidade rp do paulinho somos aqui hoje toquei com meu truta zangato nós dois aqui se formamos uma bela dupla aqui de bombado chegamos agora que aqui é a fac dele rapaziada agora bora ver que o pessoal acha de duas pessoas quebrou tudo atrás eu vi mesmo o cara tudo forte aqui que tem que é esse cara que tudo forte aí é o do leo estrona eita porra o felipe franco isso aí o que é isso é louco da estrada é pequena aí tá cara aqueles dois ali ó aqui é pão com ovo isso aí é frango e ovo todo dia que trem que é isso é que eu tô com dinheiro só não vem com aquele negócio lá tá pera esse daqui ó esse não respeita a moça tá aí a moça tá aí é verdade vou sair o que não tá aí na ligação mano eu não consegui falar mano é um adivinha agora qual que é o verdadeiro qual que é o falso a verdadeira esse aqui olha aí mano eu vou tá lá na logização que foi na primeira vez fechou vamos voltar lá mano os cara vai lá bora lá rapaziada valeu ele errou aí que que vocês faz aqui a gente é um hotel que eles é marombeiro 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 do hotel eu bora o bíblio agora construiu o seu oito no braço tá maluco ignorância e aí calma aí não eu não consegui não e não me dá um bebida e se vai agora vai foi foi assim eu falar né leva para lavar um dinheiro ali é eu não sou bem recebido ali não é mãe só tem que fazer o trabalho dele não tem que receber eu tô sem roupa passar roupa para mim senão eu tô fudido por quê o patrão aí para todo mundo foi não mas não pode fazer nada lá e fizer lavar dinheiro quero lavar lá lavar dinheiro é que longe que lava o patrão aí comprou skin para todo mundo foi não fi é camisa acredita eu em camisa estranha camisa 206 15 anos não é assim dessa moda pega aí todo mundo dá para bombar é mãozinha assim você já tentou colocar essa mão aí para ver se fica mais bombado ainda não não tá e aí eu tava o dinheiro aqui gente sente ideia uma água é vinte e cento e obrigado rouba fala aí meu querido eu queria no drink zinho só um minutinho pera aí puxa tu 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 ai ai tu 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 não pode esperar né gente se atendido aqui que tá uma demora atendimento aqui tá tá demorando muito então for demais velho é um cara desse aí não fiz nem de arma aí é o pai que bom se não for os bombadão aí eu fala comigo é meu querido tomar um drink aí manda o dinheiro para ele aqui ó passar para nós aí 40 mil vai dar 28 mil beleza 211 passaporte 211 isso Zé Piquita isso mesmo eu passei emagreceu legal aí meu querido tu viu aí sim na azeite tá fazendo tá fazendo projetinho com o Renato Caliani é rapaz comendo creatina porra frio você vai tá bom tá bom tá bom os cara os cara travando a porta aí mano do jeito de outro é oi 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 tá com camisa aí toa bota aí mãos 25 blusa mãos 25 as meninas estão juntas três que três meninas tá tirando meu parça desculpa eu tô aqui é O Locos é meio coisado. Colocou aí? Mãos, 25. Vamos precisar de alguma coisa aí, rapaziada? É, 15. Mãos, 25. Só atender meu celular aqui, peraí. Desce aí, Priquita. Ah, não, vou virar viado, mano. Sai fora. Que ignorado, amor. Ô, vamos lá, fazemos o mesmo aqui. Olha, como é que tira essa teta aqui, mano? Olha que... Ah, bom que f***, mano. E aí, Diego? Vai pra notar o que agora? Ô, cara, como que tira essa teta? Teu amigo ficou de teta ali, mano. Vai aprontar o que agora? Como que tira essa teta? Vai esperar dar horário de buff, mano, pra poder produzir as munição. Você não tem uma arma pra me arrumar aí, não? Uma faca, um machado, um canivete, qualquer coisa. Eu só tenho isso aqui que eu tô mesmo. Tá difícil a situação do pobre. Tem que ir ali na mecânica, dar um talento no meu carro. Você tá falando com o Mineirinho aí, velho? Vamos lá na mecânica, deixa eu pegar meu carro aqui. Tem que arrumar meu carro lá. Você vai seguindo, meu carro é só dois, só. É, vai lá. Fechou. Vai com o seu, porque o meu carro é só duas pessoas. Não sei se dá de ir no porta-mão. Eu queria tanto dirigir. Ô, cara, vai de carrão, olha lá, ó. Humilhando. Que isso? Vambora. Nós se encontra lá. Mecânica. Mecânica? É, dá um talento no carro aqui. Nós se encontra lá na mecânica. Pode ser? Nós se encontra na mecânica. Fechou. Tamo indo lá. Vambora, rapaz. O cara tá de McLaren. Não tem nem como brincar com ele, porque esse carro dele corre demais, gente. Fiquei ignorância. Mas o meu não é paia, não. Aqui o bicho corre também. Bora. Não tá lento. Olha lá. Nem graça, velho. Não pega nunca. Um avião, aquele carro. Ai, mentira. Ai, mentira. Nossa, tá de sacanagem. Eu apertei o botão de pular do carro. Vocês acreditam nisso? Mentira que eu fiz uma cagada dessa aqui. Já pensou ver um maluco lá pra cá? Leva eu com o carro e com tudo. Ave Maria. Ai, ai, ai. Só eu mesmo pra fazer umas cagadas dessa aqui. Tudo bem. Bora. Que merda, hein? Que eu fiz. Vambora. Vou ligar o farol, velho. Vamos chegando. Calma. Então, próximo. Aí, chegamos. Opa, chefia. Aqui é um trato no carro. Tá tudo suave aqui, meu parceiro. Ué, da onde essa porta? Fogou quanto nessa porta? Nem lembro. Os 300, eu acho. Ah, tem no visto. Que era lá na concessionária. Quanto? Dos 300 e pouco mil. Ah, é o Condit. Eu disse que era uma Porsche. Eu disse que era uma Porsche. Nada. Eu vou ver que dá diferença a Porsche aqui. Cara, primeiro eu vou no motor, sabe? Deixa eu ver aqui. Motor, que é o mais importante, né? Performer 2500. É o máximo, né? Motor nível 4. Freio nível 3. Transmissão nível 3. Suspensão nível 4. Deixa eu ver aqui. Nível 4, né? Resistência nível 5. Hidral nível 1. Turbo. Que veio. Nem sei quanto que é um turbo, gente. Mas deu certo. Vamos ver as outras coisas. Vamos ver aqui. Opa. Spoiler? Tem spoiler? Legal. Os carros aqui tem spoiler. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu coloco spoiler não, hein, gente. Falar a verdade, meu. Tão de boa, do jeito que tá. Bonitinho. Eita. Isso aqui é uma ignorância de spoiler, ué. Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Tudo bem. Vamos ver os outros parados aqui. Frente dele. Fim que a frente dele já tá legal, né? Muita, muita coisa, não. Pouca coisa. Tá legal. Acho que é parte de... Caraca, dá de ver quase nada. Mas coloquei um aqui. Deu nada. Parei de Santo Antônio. Deixa eu ver o negócio na cor aqui. E a cor aqui tá... Tá complicado de arrumar a cor aqui. Calma aí. Tentava fazer um negócio aqui pra arrumar essa cor. Oba. Botar um amarelão. Pronto. Já é essa que eu queria. Porte eu arrumar outros treinos. É, eu tava no Santo Antônio, né? O carro parece muito uma Porsche, né, gente? Fim pra ele todinho, então nem não. Ué, tem um treino muito louco aqui. Nem sabia que dava de fazer. Ué, tem como arrumar o treino farol, velho. Seria bizarro. E acho que é baianagem. Eita, que chique. Ó, tem esse aqui, ó. Pra chamar a atenção. Pegou a visão. Pronto. É pra chamar a atenção mesmo. Deixa eu ver o que tem pra finalizar. Que eu acho que já vai acabar. Adesivo? Esse carro tem adesivo, é? Ah, adesivo aqui, ó. Ah, pronto. Chamar a atenção, rapaz. Opa, o interior dele muda. Fique, rapaz. Tô torrando toda minha grana com esse possante aqui. Se não correr, é sacanagem. Fazer muita coisa nele. Até o banco daí trocava. Miséria de carro. Meu dinheiro tá acabando já. Peroladinho amarelo. Hã? Tem um perolado amarelo, pô. Cadê o perolado? É, não colocou o perolado? Que merda que é? Olha aí, velho. Calma aí aqui. Tô ficando indignado aqui. Cadê o perolado? Aqui, coloca. Será, velho? Não, ali. Coloca não. Deixa eu ver aqui. Coloca o perolado. Oxi. Eita. Gente, treco eu não sabia, hein? Rapaz, tô torrando tudo meu dinheiro, gente. Cês não tá ligado. Só tô indignado com esse perolado que eu não consigo trocar. Tô conseguindo, velho. Será que não dá de colocar nesse carro aqui? É, tô conseguindo colocar, não. Pintura. Finalzinho, só pra finalizar. Não dá de botar, não. Rapaziada, vou finalizar aqui. Deixa eu finalizar aqui o túnel do carro, né? Deixa eu ligar pro zangado. Vamos ver onde esse cara tá aqui. Fala, Zé. Tá na onde? Ô, Zé. Eu mesmo. Tô aqui na pintura, Zé. Tô aqui na mecânica, tô colando aí. Não, fica aí. Ainda vai pegar um carro aí. Mas tá indo pra chave. Não tem um... Supra. Aquele carro. É um Supra branco aí fora. Mas aqui ele tá na safe, pô. Não tá não, aí é fora. Quem disse? Eu. Então vem, tchau. Vai pegar, valeu. Será, mano? Que aqui é safe? Que aqui é safe, hein? Deixa eu ver aqui. Que é safe? Deixa eu ligar pra ele, que é safe, que não pode roubar. Alô? Oi? Aqui é safe, mano. Não dá pra passar chave, não? Não, aqui é safe. Você tenta bater, ele fala que aqui é safe. Ah, entendeu. Tô colando aí. Beleza, vem. Não pode roubar em safe zone, não, gente. Ia dá merda pra ele. Ainda bem que eu falei. Bora colar lá nele lá. Estrear a nave aqui. Tu nadando, né? Vai que anda um pouquinho. Tem que ir pelo menos dar fuga dos bandidos sem vergonha, né? Bora. Tomar água aqui. Calma aí. Oxi, oxi, oxi. Eu divulguei tudo. Bora. É, não é um dos mais rápidos, mas dá pro gasto. É o que eu tenho. Deixa eu botar um dinheiro que sobrou pra mim ainda aqui. Ah, gastei uns 70 mil lá. Porra aí. Tá bom, hein? Podemos todo de a pé, né? Mas compra uma motinha agora. É piloto, rapaz. Tá achando o quê? Ignorância. Quanta pilinha agora. Tô aqui, tá na onde? O Zé, eu tô. O Zé, eu vou fazer uma rotina aqui rapidão só pra não perder horário de buffing. Já te ligo. Não, fechou. Vai lá, vai lá, vai lá. Rapaziada, por enquanto eu vou ver se eu acho algum veículo mostrando próximo aqui. Precidiu uma moto, cara. Só pra fazer esses trens. Precidiu uma moto só pra fazer esses negócios. Será que eu acho uma moto barata lá? Só pra mim ir andando pra cima e pra baixo. Atrás de carro. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Tem que ir lá na concessionária, né? Carro é bom, mano. Na cidade aqui, ele tá andando bem. Opa. Tá andando bem, rapaz. Ai! Ai! Na frente ali. Bora ver aqui se é uma motinha barata. Deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho. Eu tenho 125. Ver se eu acho uma motinha no preço. A moto só vai ter aquela só. 850k? Meu Deus, moto tá mais caro que carro, é? Eu, hein? Tá louco? Gente, moto tá mais caro que carro? Vai ter que ser essa daqui, talvez. Eita! Queria gastar muito dinheiro com moto, não, velho. 50 mil essa motinha. Mas moto também tem pra dar e vender, né? Deixa eu escolher qual que você quer e tchau, obrigado. Ó, tem uma de 150 mil ali. Deixa eu ver. Cadê ela? 50, 160 MB. É outra que eu vi. É, 150. Eu não me engano a mesma velocidade, hein? Cadê a moto? Sumiu. Minha moto sumiu, velho. Calma aí. Vou pegar essa de 50 mesmo. Tô nem aí. No braço de dinheiro eu pegava outra ainda. Fica só com ela mesmo. Bora ver ela? Calma aí, velho. Vamos lá ver ela. Vamos ver a garagem próxima aqui. Vamos na garagem. Vamos na garagem. Eita, desculpa. Tá bem aí? Mentira. Faleceu. Você tem que chamar o médico aí, meu parceiro? Eu chamo aqui, brother. Eu chamo aqui. Chama aí. Vou guardar a motoca ali. Chama aí. Vou guardar a moto aqui, né, rapaziada? Fazer sacanagem, não. Tem corda aí? Tenho não, mano. Tenho não. E entrar na garagem ali. Entrei na frente, cara. Vacilei. Ué, tá bebendo água. Oxi. Oxi, doideiro. Tá bom? Chama aí, chama aí. Vou guardar esse carro. Vou guardar o carro aqui. Eu podia furtar aquela moto, gente, mas né? Essa é sacanagem. Como eu tinha que comprei. Aí. Ai, que ridícula. Mas dá pro gasto. Não posso reclamar. Ué, vai subir. Oba, doutor. Ela entrou na frente da moto, do carro aí. Você viu? Sacanagem, né? Falou. Falou. Foi? Tá com pulso aí? Hein? Tá com pulso? Não. Eu preciso saber se alguém é amigo dela primeiro. Como mesmo? Então pode se despedir que tá... Vou dar licença. Tá de sacanagem. É verdade. O outro, vai lá. Se despede dela aí que eu vou ficar... Pronto, já me despedi. Foi tão triste. Mas a vida é assim, doutor. Quando o senhor menos espera... É. O inesperável acontece. Por isso que eu sempre digo que o importante é viver a vida enquanto tem vida pra viver. Isso é verdade. Isso faz todo sentido. Porque depois que morre, você não consegue viver mais. É. Faz todo sentido, meu lógico. Olha, era, hein? Aí entrou na minha frente. Eu não tive culpa não, hein? Entrou na frente mesmo. Só pode dar licença aqui pro Alainto Bicolo. Vai lá. Tchau, tchau, hein? Tô bazando. Rapaziada, faleci, eu não tive culpa. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Mas vamos dando... Continuando dando uma voltinha aqui na cidade. Ó, motinha. Tá boa, gente. Achei que não tava, mas tá boa. Vê se nós achamos algum veículo moscando, né? Fazer um dinheirinho extra, né? Fechou? Rapaziada, tamo junto. Valeu. Curte aí. Se inscreve. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.